Fala tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do São Paulo, torcedora do São Paulo, tudo bem? Bom, eu imagino que não. É, sobretudo, depois de mais um empate do São Paulo no Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá. Neste vídeo, gente, vamos falar sobre as notas dos jogadores de São Paulo. Vamos falar das notas. Vamos questionar aqui se vale a pena mesmo o Crespo seguir no São Paulo ou não. Vamos falar do desempenho. Vamos falar um pouquinho dessa tristeza, né, gente? Que é essa capacidade que o São Paulo tem de dar paulada nas esperanças do seu torcedor. Vamos abordar tudo isso neste vídeo, gente. Eu queria, antes disso, falar para você que estiver patrocinado pelo Anxbet, que é uma empresa mundial de bookmaker, tida como uma das mais confiáveis no mundo, em função até de entregar rapidamente os ganhos para os seus apostadores. Empresa que patrocina Liverpool, Barcelona e muitas outras equipes no futebol mundial. Tem nas suas páginas ali os grandes jogos das grandes competições. Liga Europeia, Champions League, as ligas nacionais lá do futebol europeu. La Liga, Primeira Liga, Bundesliga, Série A, enfim. Enfim, aqui no Brasil também tem Copa do Brasil, tem Brasileirão, Série B. Hoje pelo Brasileirão vamos ter. Palmeiras recebendo Bahia. O Red Bull Bragantino recebendo o Dragão de Goiás, o Atlético. O Ganiense, você vai encontrar na página da 1xbet. Pela Série B, teremos vitória contra o Sampaio Corrêa, Bolívia querida. Ainda tem chance de subir. E vai lutar ainda pelo acesso à primeira divisão. Cruzeiro que vem bem, cruzeiro que vem muito bem. Está tentando alguma coisa ainda. É difícil, mas está tentando. Vai pegar o Pedreiro, que é o Botafogo, que para mim tem chances, inclusive, de terminar essa competição como o campeão, como campeão da Série B. Você vai encontrar tudo isso hoje na página da 1xbet. Se você não tem cadastro, use o link na descrição desse vídeo, gente. Até para dizer para os caras aí que vale a pena patrocinar o canal do José Novares. Tá bom, gente? Faça esse favor aí para a gente. Assim como se você puder, indica o canal para um amigo de você, para os seus amigos. Para que a gente consiga crescer cada vez mais nesse trabalho aqui. Quando fizer o seu primeiro depósito, use o link 1xJosa. Bacana o link, né? Criado para mim, gente. 1xJosa. Que bacana. Para dobrar o valor do seu depósito. Falemos do São Paulo agora. Falemos do São Paulo. Falemos dessa partida ridícula, gente. A palavra é ridícula, gente. Ridícula a partida do São Paulo. Que, de novo, né? Socateou as esperanças do seu torcedor. Mexeu com elas. Mexeu com as esperanças do torcedor. Naquela partida. No clássico ou contra. No Sansão, contra o Santos. O torcedor ficou na expectativa de que alguma coisa poderia acontecer. Nem todos, evidentemente. Tem alguns que já não acreditam mais no São Paulo. Mas. Mas. Alguns ficaram muito esperançosos de que a equipe finalmente iria para algum lugar. O besta aqui também achou que o São Paulo iria para algum lugar. Gente. E pode ir ainda. O besta aqui continua achando isso, gente. É muito besta mesmo, né? É muito bobo. É muito besta. E eu diria para você que isso é muito também em função das equipes aí que estão competindo no Campeonato Brasileiro. E muitas delas também, para mim, sinalizam muito pouca coisa, né? Nesse sentido, o São Paulo pode. Só que a gente fica esperando o São Paulo fazer a sua parte. O São Paulo não faz a sua parte. É assim como não faz gol. Não consegue fazer gols. Tem dificuldade de fazer gols. É impressionante. O São Paulo foi. O São Paulo foi dominado pelo Cuiabá, gente. O Cuiabá pode sim fazer uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. Está fazendo, evidentemente. Mas é o Cuiabá. Vamos combinar. Olha o elenco do São Paulo. Olha o orçamento do São Paulo. E olhemos para o Cuiabá. É absurdo, meus amigos. Como é triste também. Como é triste. Veja você. Imagina você. Você mora lá em Cuiabá. Na capital matogrossense. Ou ali em Vazia Grande. Cidade colada ali, né, meus amigos. Eu tenho histórico em Vazia Grande. Nem vou contar. Tem ali. Então você tem ali. Você mora naquele lugar. É tão difícil. Você torce para o São Paulo. É tão difícil você. Para você ver a equipe do coração. Aí você... A equipe volta. Justamente quando volta o futebol. Volta o público aos estádios. Você paga um ingresso caro para ir à Arena do Pantanal. Arena do Pantanal. Para poder ver a sua equipe do coração atuar. E o que o São Paulo faz? Não joga nada. Decepciona. Frustra os seus torcedores. É lamentável. E nesse vídeo... Quem que escapa, na verdade? Quem que se escapa? Quem que escapa de uma nota horrorosa nessa partida? Esse vídeo é para isso. Para nós falarmos da nota. E também questionarmos a presença ou não. O trabalho do Crespo. Sim. Mas isso é discutível? Sim. Dá para debater isso? Dá para debater. Claro que dá. Vamos falar então sobre as notas. Olha só, gente. Prova de que o São Paulo está numa situação complicada. É que o Volpe foi o melhor do time, meus amigos. O Volpe foi quem salvou o São Paulo. Não foi por ele. O Cuiabá venceria. Aliás, se fosse para ter um vencedor, seria a equipe lá do Mato Grosso. E não o Tricoló do Morumbi, meus amigos. O Volpe salvou o São Paulo. É claro que começa... Quando ele começa o jogo, ele dá sinais de que a coisa poderia se complicar. Porque é o Volpe, né? E ele está chamando... É bola, né? Olha, eu sou o Volpe. Chuta aqui. Eu sou o Volpe. Chuta aqui. E os caras chutaram, né? Chutaram, chutaram, chutaram o tempo inteiro. Não fizeram gol por quê? Porque é o Cuiabá, gente. Com todo respeito. Está fazendo uma campanha interessante, mas é o Cuiabá. Por isso também que não ganhou o São Paulo ontem. Mas o Volpe se recupera na partida depois. E é, sem dúvida, quem foi o melhor jogador do São Paulo na partida. Sem dúvida nenhuma. Precisamos reconhecer. O Volpe foi muito bem e salvou o São Paulo. É de uma derrota para o Dourado, meus amigos. Então, eu diria para você. O Volpe vai ganhar. Ele ganharia até uma nota maior. Até porque a gente critica muito ele. Numa jornada em que ele vai muito bem. Merecia até uma nota muito boa. Para dar uma força para o cara. Mas como ele teve aquele começozinho ali, bem estranho. Tem um momento na área que ele sai até a metade da área. Que coisa primária, gente. Coisa feia. Depois ele volta. Se o cara fosse minimamente competente, faria o gol. Então, por causa disso, ele vai ficar com 8,5. É uma grande nota. Acho que é a melhor nota da minha vida. Eu já dei para o Volpe. 8,5. Parabéns, Volpe. Foi o melhor em campo sempre do São Paulo. Na noite de ontem. O Igor Gomes. O Igor Gomes. Aquela coisa. No jogo contra o Santos, foi bem. A Chatea fez um trabalho defensivo interessante. Nesse jogo voltou a ser o que era antes. O Igor Nada. Igor Gomes também a gente pode chamar de Igor Nada. Impressionante. O que acontece com esses garotos de Cotia. O que está acontecendo com essa geração de Cotia. É algum parasita que os caras pegam lá em Cotia. E que aí não aparece. Fica lá incubado. E quando os caras, depois de algum tempo. É notamente quando os caras viram profissional. Essa coisa aparece. É isso. É impressionante o que a gente está vendo no São Paulo. Alguns garotos que começam bem. Depois se apagam completamente. Igor Gomes. Mal na partida. No final. Ele achou que ele era muito mais que era. Sou Maradona. Vou cobrar essa falta aqui. Ele não é dele. Ele não bate falta. Mas ele resolveu cobrar falta. Mostrando também, gente. Que não há comando nesse São Paulo. Que o jogador faz o que quer. Na hora que quer. Tem a atitude que quer. Não é cobrado por desempenho. Não é cobrado para ter melhores atitudes também. E essas cobranças não têm que ser exercidas pela comissão técnica necessariamente, gente. Essas cobranças têm que ser exercidas pelo departamento de futebol. Pelos profissionais do departamento de futebol. A gente não sabe o que eles fazem, gente. Não dá para saber o que o tal do Belmonte faz. Não dá para saber o que o Muricy está fazendo. Não dá para saber o que esse pessoal está fazendo. Porque eles não cobram esses caras, gente. O que eles fazem é fazer uma reuniãozinha. Para pressionar o técnico. É isso que eles fazem. Agora vai ficar mantido. O jogador não é cobrado no São Paulo. E isso também explica o comportamento infantil do senhor Igor Gomes ali no final da partida. Nota 2 para ele. 2. E merecia muito menos. 2 para ele. Está bom demais. 2. O Miranda fica com 5. O Léo fica com 5 também. Não comprometeram. O Edson, no primeiro tempo, ali nos primeiros minutos, não foi tão bem. Depois se recupera na partida. Foi o cara que tentou muito. No segundo tempo eu acho também que ele foi um cara de muita atitude. De fato, ele chegou para ser titular. Até agora. É aquele que está resistindo ao parasita que tem em Cotia. E que mata a vontade do jogador que sai de Cotia. Cheia entra na equipe principal. Até agora parece que o corpo dele está conseguindo combater essa doença, provavelmente. E ele está conseguindo reagir. Não está sendo vitimado até agora por esse parasita que tem lá em Cotia. Que afeta o jogador. E quando ele vir a titular, o negócio começa a atuar. Não sei se no cérebro, na musculatura. Não sei o que é. Mas os caras param de jogar. É impressionante. O Elton, 7,5. Na linha, o melhor jogador da equipe do São Paulo. 7,5 para o Elton. Luan combateu mal. Muito mal. Perseguiu mal. Progrediu mal. Tudo que ele fez foi ruim. Aparentemente. Fora de forma, inclusive. Aparentemente. Com dificuldade para se locomover. Luan precisa cuidar do físico, meu amigo. Não está legal isso aí. Então eu vou dar 4 para ele. E vou dar 4 também para o Rodrigo Nestor. Que no segundo tempo... O pouco sangue no rosto que ele tinha no primeiro tempo. No segundo tempo... Se esvaiu. Jogou 4 para um. 4 para outro também. Gabriel Sara. O menino sem sangue, como alguns falam. O menino sem sangue no rosto. Como alguns dizem. No outro jogo entrou tão bem. Foi tão bem. Aí nesse jogo entra e faz isso. O jogo nada. Nada, nada, nada. Atrapalhou. Uma movimentação de adolescente dentro de campo, sabe? Tinha uma situação assim que ele se posicionava para a recepção da bola. E a gente... Visivelmente ele se recepcionava. Ficava num setor ali. Geralmente pouco indicado para receber a bola. Ele precisava estar uns 4 passos para frente. Uns 5 passos para trás, para frente e tal. E aí toda a bola que ele recebia iria para uma disputa com o jogador do Coiabá. Geralmente o zagueiro do Coiabá. E aí ia sempre para a disputa. Em todas as disputas. Em todas as disputas que ele ia. Ele perdia, meus amigos. Por quê? Porque aí tem que colocar o pezinho. Tem que ir para o... E aí falta vontade. Falta disposição para o Sara. Existe uma questão no futebol que é o seguinte. Que o pessoal elogia muito, né, meus amigos? O jogador que tem esforço. Como se esforço não fosse obrigação de um profissional de futebol. Mas a coisa é tão feia aqui no Brasil que o cara que se esforça realmente tem muita consideração. O que dá raiva. Dá até para pedir o jogador que é tecnicamente limitado e que se esforça e não consegue entregar. Mas é impressionante. O jogador que tem talento. Aparentemente tem talento. Tem técnica. Mas que não se esforça. Que não faz esse talento acontecer dentro de campo. É o caso do Gabriel Sara. É um garoto, é um jogador que pode perfeitamente ser negociado para o São Paulo, para a Europa. E o São Paulo ganha um bom dinheiro com ele. Mas ele parece que ele não tem vontade para jogar. É impressionante. Deu raiva do Sara ontem, gente. Deu raiva. E ele fica, para mim, com zero para o Sara. Zero. Porque, para mim, ele é um dos caras que mais reflete o que é essa canteira. Esse tal de cotia, né, gente? Que parece que forma jogador ali. Que quando é mandado para o elenco principal, não consegue jogar. O Sara é mais um de cotia. Que começa bem. Que engana bem. Que gera esperança. Depois mata toda esperança. No coração e na alma do torcedor do São Paulo. Zero para o Sara. Ele merece o quê? Merece zero. Um pouco a mais do que isso. Não. Zero para o Sara. Luciano. Luciano, tem que jogar bola, meu amigo. O pessoal pedindo você no time principal. O torcedor pedindo. Você ganhou a oportunidade. Está jogando no setor interessante. Você sabe jogar de meio campista também. Mas depois que você voltou, nunca mais você fez uma partida que presta, né? Não está jogando nada o Luciano também. Não está contribuindo para nada. Não comprometeu muito, mas não criou nada. Não consegue fazer nada. Vai para o ataque. Quando cai do lado esquerdo do campo, não faz nada de interessante. Quando entra ali pelo centro da área também, tampouco consegue alguma coisa. Não constrói. Não faz nada. Nada para o Luciano. De novo, partida anêmica do Luciano. Nota 4 para o Luciano, gente. E está bom demais. Mas Rigoni, infelizmente, saiu de campo muito cedo. Vai ficar com 7 porque não decepcionou enquanto saiu em campo, na minha opinião. Poderia perfeitamente decepcionar se continuasse. Ou resolver o jogo para o São Paulo. Pena o São Paulo pede o seu melhor jogador. E, de novo, pelo mesmo tipo de lesão muscular. E nada é feito no São Paulo. E não é feito porque aquilo tudo é um clube de amigos, gente. É um clube de amigos. Por que não se mexe em profissionais, por exemplo, que fez cirurgia errada no atleta jovem da canteira? Porque é um clube de amigos. E uma relação promíscua. Só permeia o relacionamento deles ali, né? O contato deles nesse clube de amigos. Então, alguns deles deram apoio para o Cazares para ser presidente. E o Cazares está esperando o apoio dessa gente também para se reeleger. É o tal do clube social. É que impede que muita coisa seja feita no São Paulo. Separa São Paulo. Separa São Paulo. Separa São Paulo, gente. Está feio. É 0,0000. Quanta 0 até amanhã? Vírgula. 1%. É o que representa esses torcedores, esses membros aí do clube social que torce para o São Paulo em relação ao torcedor do São Paulo. Ou seja, é um grupo muito pequeno que sequestrou o São Paulo. Sequestrou. E também impede que coisas sejam feitas no São Paulo. Sejam feitas no clube. Que ideias novas apareçam no clube. Então, o Cazares deve combater esses caras, né? Deveria. Mas ele não tem força para combater. E tampouco ele quer combater. Por quê? Porque ele faz parte do grupo, gente. Ele também faz parte do grupo. Ele não é diferente do grupo. Ele também é do clube de amigos ali. Que faz com que muitos profissionais que não merecem, não merecem neste momento estar no São Paulo, ainda estejam no Tricolor do Morumbi. Calieri. Vamos jogar, Calieri. Vamos jogar. Primeiro jogo muito bem. Neste jogo aí, também foi muito mal. Atacou mal os espaços. Muito mal. Não deu o mesmo combate da outra partida. Não teve a disposição. Aparentemente, parece que é um jogador que precisa muito da torcida gritando o nome dele. Ele apoiando ele, porque sem a torcida, realmente o Calieri teve a mesma anemia de outros jogadores do São Paulo. Mal na partida. Nota 3 para o Calieri. 3 para o Calieri. Desses que entraram, só Marquinhos. É outro. Este é outro exemplo de garoto da canteira. Começou tão bem, mas já está dando sinais de que o vírus, o parasita está atuando e ele não está conseguindo jogar mais. Não é possível. É um outro que já está se contentando com entregar muito pouco. E por que não é cobrado? Por que não tem desempenho cobrado? Por que nada acontece? Infelizmente, São Paulo foi muito mal. E a comissão técnica? Merece ser. É mandado embora? Quem chegaria, gente? Qual é o técnico brasileiro que hoje chegaria e daria conta nesse São Paulo? Será que teria poder mesmo para mudar tudo isso? Agora, neste momento? Daria para mudar neste momento? E se chega um outro técnico agora? Ele conseguiria fazer grandes modificações nesse momento? Ou também seria vítima do que está acontecendo no São Paulo? Isto não anula a culpa do seu Crespo. Que leva a campo a equipe muito espaçada, sem intensidade, com o pior preparo físico do futebol brasileiro. Agora, eu acho que nesse momento a gente percebe que o Crespo é sim um dos responsáveis do que está acontecendo dentro de campo, sim. Mas também é muito vítima do que está acontecendo neste São Paulo. Neste momento, mudar para um técnico, para um outro técnico brasileiro? Não sei se seria a solução. Deixe nos comentários do vídeo o que você acha sobre isso. Se deveria ou não mudar de técnico neste momento. É isso.